Finanças e Orçamento é uma das comissões permanentes da Câmara Municipal do Recife. Os vereadores Heriberto Rafael, Alcides Teixeira Neto, Rinaldo Júnior, Amaro Cipriano Maguari e Aimee Carvalho se reuniram para dar posse aos membros, fazer a instalação da comissão e eleger o presidente e vice-presidente do grupo. Quem conduziu os trabalhos foi a vereadora mais votada do grupo nas últimas eleições, Aimee Carvalho. A comissão é formada ainda por Renato Antunes, Ricardo Cruz e Aerto Luna. Para os próximos dois anos, Rinaldo Júnior foi eleito vice-presidente e Heriberto Rafael foi reconduzido ao cargo de presidente da comissão. Expectativa de muito trabalho, né? Vamos já contar com a avaliação do quadrimestre, do balanço financeiro da prefeitura, já é a nossa primeira ação desse ano com a comissão de finanças. Nós também teremos a discussão da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, que geralmente é o que comanda os trabalhos dessa comissão e a gente tem a expectativa de uma grande participação dos vereadores, tendo em vista que consultamos o presidente Eduardo Marques e estaremos procurando o Tribunal de Contas para capacitar os assessores e os vereadores para que esse trabalho sobre essas leis seja debruçado de uma forma mais forte pela casa, de uma forma que todos os vereadores venham a ter conhecimento da forma de trabalhar essa lei, de como mexer nela e a gente fortalecer o trabalho para entregar uma lei mais completa para a cidade do Recife. Legenda Adriana Zanotto